O bagulho chega tá querendo empinar, tá apressando. Não dá pra escutar nada. Tá alto, né? Vamos, calma o bicho. Aí, ó. Cuidado. Oh, meu Deus. Oita loucura. Ai, meu Deus. Dá uma rézinha aí. Aí. Salve, salve, rapaziada. Vídeo novo que vocês estão aqui no canal do Vitinho, meus parceiros. E é o seguinte, rapaziada. Se você não é inscrito, já se inscreve. E se você não deixou o like ainda, já deixa o seu like. Demorou, rapaziada? Porque tá começando mais um episódio aqui da nossa série de GTA V Vida Real, meus parceiros. E é o seguinte, mano. Comenta aí agora nesse videozão de qual cidade que você é. Demorou, meus parceiros? Vamos ver até onde os vídeos estão chegando aí. Então comenta aí. E também comenta a sua idade, mano. Coloca aí a cidade e quantos anos você tem. Demorou, rapaziada, nos comentários. Que o primeiro eu vou fixar, como sempre. E vou tá dando coraçãozinho e responder o máximo de pessoas que eu conseguir. Demorou? Tamo aqui com o Rick e o Nelson hoje. Nós tava aqui almoçando. Só de boinha. Ô, mano. Tô tomando um café aqui. Pô, dá uma atenção naquele outdoor. Que coisa mais feia do mundo, mano. Que bagulho feio, rapaz. Pera aí que eu tô tomando café, mano. Cadê? Olha ali em cima. Credo, mano. Que bagulho feio, rapaziada. Mas é o seguinte, mano. Vai fora. No vídeo de hoje eu vou lá buscar a Lari, mano. Daqui a pouco. Porque a gente vai ensinar ela a dirigir o caminhão lá. Demorou? Vamos encostar na fazenda ali, Rick. Pra buscar o... Bora. O de Panameira hoje, hein, rapaz. Tamo a pé ou não? Ó. Ave Maria. Pode encostar lá. Vai buscar o caminhão, rapaziada. Ele tá ficando por lá porque eu ia ter que carregar ele. Mas acabou que cancelou. Os caras vão conseguir outro caminhão lá pra levar. Aí ele tá ficando lá por causa do espaço também, tá ligado, rapaz? Então, mas acho que semana que vem aí já... Nós conseguimos uma carguinha aí pra alguns serrasos, algum bagulho. Agora você tá tacando macho aí com as frutas. Demorou, rapaziada? Saiu também um videozão aí, mano. Com o Paulinho e o Tiquinho. Nós fazendo uma viagem. O bagulho foi louco, rapaziada. Uma viagem longa da peste, mano. Então é isso, cara. Segura aí. Vai tacar macho aí, meu filho. Tacar macho? O bagulho tá correndo, hein. Chega a flutuar. Ó, figura. As válvulas chegam a estar trupicando. Aí, ó. É reto aqui, né? É, pode ir reto. Ó, os caras demoliram sua casa ali, mano. Faz tempo? É, eu vi, mano. Derrubaram. Faz tempo já. Vendi, né? É, o cara que você vendeu ali já era. Acabou com tudo. Já era. Aí, rapaziada. Até que é pertinho a fazenda, mano. Essa fazenda aqui dá pra carregar vários bagulhos. Melancia. É com a entrada aqui, aqui. É aqui mesmo. Pode subir aqui. Dá pra carregar melancia, mano. É, maçã. Um monte de bagulho, rapaziada. Os caras tem de carga aí. E leva a maioria pro SEAS. Aí também leva pra uns mercadinhos, algumas coisas, tá ligado? E já leva direto. Pode pegar as direita aí. Um peixão lá de ponta, rapaz. Ai, meu carrinho. Vai sujar tudo. Deixa ele aqui, então. Ah, agora já era. Já entrei aqui. Não tem água, não? É em casa? Não tem, mano. Tá em falta. Acelera, fi. Tá andando parcelado. É que tá patinando, mano. Atolar essa tranqueira aí. Não vai ficar... Olha aí, vai bater no caminhão, rapaz. Deixa eu descer. Olha aí, rapaziada. Dá atenção, mano. Já tinha uns caminhão carregando aí, ó. Acho que aqueles dois estão carregados. Esse aqui vai pra carregar ainda. Olha aí o tanto que se enjou, bichinho. Ave Maria. Você tá doido, rapaziada. Olha o bichão aí, ó. Naquele naipe. Vamos embora, acelerar? Bora. Vamos levar pra lá, mano. Vou sentir do caso aí que depois eu vou lá buscar a Lari. Ó, bagulho, rapaz. Aí tá gritando, hein, rato. Só cruzando o macho na saída com o bichão. Ave Maria, mano. O bagulho tá muito louco, rapaziada, esse caminhão, mano. Ó o foguinho, ó o foguinho acendendo. Avechama, rapaziada. Será que a Lari vai dar conta de dirigir esse caminhão, mano? Comenta aí o que vocês acham, rapaziada. Esse estilo de vídeo aí. Ensinando ela a dirigir e tal. Deixando o pessoal dirigir que eu posso estar chamando mais uma rapaziada pra ir dirigir o caminhão, demorou? Ó o Rico, mano, pé de breque. Acelera. Oh, encosta aqui, mano. Fala. Vou ter que subir ali em casa, mano. Resolver um bagulho ali. Você vai lá comigo lá? Demorou, vai lá. Eu vou levar esse caminhão aqui lá em casa. Depois eu apareço lá. Demorou, demorou. É nóis. Vamos aí, rapaziada. Eita bexiga. Acelerar o trem. Ó o Rico tá com pressa, hein. Aqui tá com barulho, hein, rapa. Mas é isso, meus parceiros. Que chave, mano. Vamos tacar no macho aí, meus parceiros. Depois eu volto aí com vocês, mano. Parece que tá ensinando a Lari a dirigir. Demorou, mano? É nóis, rapa. Aí, rapaziada. Mano do céu. Vim um pouco longe aqui com a Lari, mano. Porque como ela não tem muita prática, então não pode ser no meio que tem muita coisa, né, mano. Muita carro, muita gente. Certo, rapa? Tamo aqui com o bagulho, ó. Ela não tinha visto o caminhão presencialmente, assim, ó. Pessoalmente, né? Não. Como ele ficou reformado. E aí, o que você achou? Ficou bonito? Ah, eu achei bonito. Só tinha visto ele zoado, né? Isso, por foto. É, então. Mas aí, rapaziada. Agora o bagulho ficou top, mano. Tá bem diferente. O bagulho ficou chave, hein, rapaziada. Dá o vitinho aqui, ó. Pra quem não percebeu, tem um vitinho escrito aqui no lameirão também. Dá aquele jeito. Bora? Tá preparada aí? Bora. Tô preparada. Muita lá. Muita lá. Ó. Nossa, rapaziada. O que vocês acham que vai dar isso aqui, mano? Meu Deus. Dá até medo. Como é que liga? Aí, ó. Só bater a chave aí, normal mesmo. Aí, ligou o trem. Eita. Baixa os vidros aí, baixa os vidros. Peraí. Aí. Baixou? Baixou. Pode engatar primeiro, é seis marchas pra frente. E tem uma ré, viu? Alto de sete marchas. Pode ir de boinha aí. Tem que sair de sexta? Não. Tem alto de seis marchas pra frente. Ah, tá. E uma ré. Aí. Ai, afogou. Eita. Vai de boa, vai de boa. Espera o carro passar aí. Espera, espera. Pode ir. Pode sair agora. Aí, ó. Vai indo, vai indo. Pode acelerar. Aí, rapa. Não vou trocar de marcha, não. Não? Você é doida, é? Pode trocar. Rapaz, vai estourar o câmbio aí. Eita, morreu de novo. Ah, mais uma. Aproveita que o sinal tá fechado. Pra virar, você fala com um pouquinho aberto, viu? Tá. Quer que vir aqui ou vai reto? Pode ir, pode ir reto. Pode ir reto. Eita. Ó. O bagulho chega, tá querendo empinar. Tá apressando. Tá alto, tá nada. Tá alto, né? O moncão do bicho. Aí, ó. Aí, ó. Cuidado. Ó, meu Deus. Oita loucura. Ai, meu Deus. Dá uma rézinha aí. Aí. Aí, ó. Pode... Espera ele sair e já ataca a marcha. Não relou, não. Relou, não. Pode ir. Aí, ó. Vai indo na boa. Vai indo na boa. Não dá pra apavorar, não. Troca de marcha, troca de marcha, pelo amor de Deus. Tocou. Vai trocando de marcha. O caminhão tá esgoelando aqui, velho. Tem que ir devagar, né? É o quê? Tem aqui. Ó, pega as direita aqui, ó. As direita? Mas aí vai pra rodovia. Não, pode ir. É melhor que não tem nada. Não tem curva, é só reta. Pode entrar aí. Ai, menino. Aí, rapaziada. Dá atenção. Troca de marcha, trem. Carma, e agora? Pega a esquerda aí. Pode abrir. Pode entrar. Aí, ó. Agora é pressão, rapaz. Consegue dar aquele clean lá no trem? Consigo. Então vai. Manda aí. Depois você me avisa. E troca de marcha. Viu que tá esgoelando o meu caminhão? Aí. Aí, consegui. Minha nossa. Isso aí. Agora é só andar de boa. Vai devagar, trem. Ó. O bagulho chega a estar dando arrepio. Caraca. Ave Maria, mano. Chave demais, rapaziada. Ó. Minha nossa senhora. O que eu tô fazendo da minha vida deixando você dirigir isso aí, rapaz? Ai, meu Deus. Errei a marcha. Freia, freia. Vai na boa, vai na boa. Agora tá tendo mais movimento. Se você for andar rápido, você anda aqui na faixa da esquerda aí, ó. Ó a curva, hein. Cuidado. Caminhão tá leve. Sai a roda de trás aí. Não, vai lá pro meio da saça lá, ó. Vai do meio, trem. E é largo o volante. Ó. Nossa, mas é... Ó, depois do túnel, você para ali que eu vou... Que eu assumir o volante aí pra nós ir embora, rapaz. Tá bom. Ó no túnelzão, rapaz. Ai, tem que trocar de marcha, né? Esqueci. É bom, né? Vamos ver que chave, rapaziada. Mas, ó, para aí. Encosta aí, encosta aí pra eu assumir o volante. Aí, ó. Pra parar, pode desligar o trem. Deixa eu descer. Cuidado aí, hein. Descendo no meio da rodovia. E aí, curtiu? Gostei, gostei demais. Ah, foi da hora. Quer andar mais, quer andar mais. Só tem umas morridinhas, hein. Mas é normal. Depois você já vai deixar você andar mais um pouco, beleza? Tá bom. Mas é isso, rapaziada. Quero viajar com você também. Bora, vai comigo na próxima aí. Vou dar aquela saída aqui, ó. Tô usando o macho. E é isso, meus parceiros. Mano, fica com o próximo videozão aí que vai sair, rapaziada. E também não esquece de assistir o vídeo passado, ó. Que vai tá aparecendo aí na tela, demorou? Passa aí o canal do parceiro aí do Rick que tava no começo do vídeo. Pra ela tá dando aquela moral. E é nóis, meu parceiro. Tamo juntão. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.